Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included, já em ritmo de, como é que eu posso dizer, liquefação de oxigênio, o que eu fiz aqui fora da gravação? Eu só puxei a tubulação, essa tubulação aqui, isso aqui foi bem chato de fazer, abrir aqui, colocar as duas bombas lá dentro, desconstruir os fios, passar os fios de novo aqui, puxei outra linha aqui para ligar essas duas bombas, para elas puxarem 1kg de oxigênio, que eu tenho que usar esse oxigênio aqui dentro, não posso usar a minha produção de oxigênio atual, tenho que usar esse oxigênio que está guardado aqui dentro, não posso ficar com esse oxigênio aqui para sempre, depois vou ter que fazer isso ainda com hidrogênio, mas está feito aqui, é só eu ligar aqui que ele começa a levar oxigênio para lá, a temperatura aqui, ela mais aumenta do que diminui, está em um ritmo bom de aumento de temperatura, tanto é que está agora 198 graus, está melhorando, aqui está 195, 193, está vendo? Aqui está 201, aqui o vapor, nessa área aqui está 201, então no geral a temperatura está aumentando, eu já mandei o foguete fazer mais uma viagem, já deixei a bomba aqui dentro, construída, mas ainda não tenho o que fazer com ela, com essa bomba aqui, eu não tenho muito o que fazer com ela atualmente, eu não tenho como trazer o vapor para cá, a não ser que eu jogue... Opa, voltou o foguete, deixa eu puxar aqui o pórtico e tirar esse cidadão daqui de dentro, aí, vamos esvaziar, certo, muito bom, deixa eu ver, começou a derreter lá dentro o gelo lá, mas aqui meio que não tem problema, por quê? Porque a quantidade de gás ali dentro, ela não é o suficiente para que eu perca muita temperatura nesse cano, tanto é que a água aqui, a água, o super resfriante aqui, ele já está a menos 259 já, ele está saindo daqui a menos 272.1, ou seja, já está no limite já, né? Já está no limite, e aí o que acontece? Como aqui é pouca a quantidade de gases, olha o que acontece com a temperatura, está vendo? Mesmo passando lá o super resfriante lá a menos 262, não consegue trocar a temperatura o suficiente para que eu perca muita temperatura no super resfriante, então não vai atrapalhar a minha produção de oxigênio líquido, deixar isso aqui dessa maneira, e não vai superaquecer a turbina, e no geral eu estou tendo um ganho de temperatura aqui, já subiu para 206 aqui, 199, está vendo? Então aqui está mais ou menos eficiente, só não diria que está eficiente porque eu estou usando magma aqui, né? Mas se esse sistema aqui estivesse lá embaixo, perto do magma, ele estaria muito eficiente, ele estaria muito eficiente. A bomba já está colocada no lugar certo, deixa eu já passar o cano dela aqui também, antes que eu esqueça. tem um cano de saída, vai, obrigado, tem um cano de saída e um cano de entrada, esse cano é o que vai retornar o excedente de oxigênio líquido, então aqui eu tenho que pôr uma saída de líquido, perfeito, e aqui eu preciso... ele não alcança aqui, né? É verdade, não alcança aqui. Vou colocar aqui, deixa eu fazer uma escadinha aqui, eu acho que ele alcança os três blocos de baixo, os três blocos de cima, perfeito. Eu tenho que deixar tudo preparado antes de soltar o oxigênio aqui dentro. Agora, cadê minha termita? Quanto eu tenho de termita? Como assim zero, mano? Cadê meu nióbio? Pera aí... Caramba! Quanto eu tenho de nióbio? Seis toneladas, alguma coisa errada. Termita nunca vai aumentar enquanto eu... Enquanto eu ficar... É... Pedaçando ela aqui, ó. Termita pra nióbio. Tiro forever. E aqui passa a ser... Ah, acabou meu tungstênio, beleza. Tá no infinito aqui o tungstênio, a fabricação de tungstênio, deixa eu ver... É, tá no infinito. Só preciso pegar o tungstênio agora, né? Deixa eu começar por aqui. Vamos começar... Aí buscar o tungstênio pelo mapa. Verdade 9 aqui, aqui não tem mais nada. E vou framito pra pegar. Ó, aqui tem bastante, ó. Eles conseguem pegar tudo. A busca desesperada. A busca desesperada. Olha o tanto aqui, caramba. Cair ali, eles conseguem pegar. Consegue. Vai escavar aqui. Aí. Verdade 9. Ó, aqui também bastante. Tem muito no mapa ainda, muito. Não tem o que se preocupar. Eu acho que nem precisava de escada, mas eu vou fazer só para desencar. Eu acho que essa quantidade aqui já é o suficiente, já. Tá boa. Beleza. Enquanto isso, vamos lá em cima. Já vamos preparar toda a situação aqui. É que eu quero colocar cano de termita aqui. Ai, caramba. Não dá para construir aqui. Mais uma escadinha aqui. Aqui não tem problema ter escada. Eu vou ter que ter um controle aqui de quantidade, né, de líquido. Então, vou desconstruir isso aqui. Ele vai aferir a temperatura. Temperatura não, desculpa. A quantidade de líquido. Fecha aqui agora. Fez uma bagunça. Tem alguém preso. Pedrão tá preso. Ele tava pesquisando ali no... Ah, ele tá preso mesmo. Nossa, o que aconteceu aqui? Como é que ficou 3 de altura aqui? Estranho. Tá caindo 90 horas por aqui, ó. Vamos ver se tem mais alguma coisa para pesquisar. Olha, achei um planeta gelado. Sem informação nenhuma. Analisar mais esse e ir analisando agora. Enquanto der, vamos analisando. Caramba, não fez nenhum quilo de termita ainda? O que tá acontecendo lá embaixo, hein, mano? Bastante magma ainda. Eu vou ter que tomar muito cuidado com isso aqui. Por quê? Eu deixei o cano aqui desligado. Não sei se vocês repararam, mas eu desabilitei aqui o... O auto-reparo desse cano aqui. Eu acho que eu desabilitei. O auto-reparo desse cano. Então o que acontece? A água que tá ficando presa dentro da... Da refinaria, eu tenho atualmente 21 toneladas de vapor. Aqui dentro. Ou seja, eu tenho 2100 quilos de vapor. Preso aqui dentro dessa... Dessa refinaria aqui, ó. Então se eu desconstruir ela, todo esse vapor vai pro ar aqui, ó. Toda essa temperatura vai sair pro ar aqui. Então eu vou ter que tomar muito cuidado pra mexer com essa turbina aqui depois. Por enquanto tá de boa. Por enquanto deixa ela trabalhar dessa maneira. Começou a sair termita, 100 quilos já. Perfeito. Desabilitei a fabricação de... De nióbio. Tá tudo parado aqui as fumarolas. Tem que esperar essa aqui ficar dormente agora. Ela tá em sobressão. Tem que esperar ela ficar dormente agora pra eu poder... Colocar ela no sistema também de gás natural. Apesar de eu estar com muito gás natural sobrando. Tá, agora aqui a mesma coisa. Dá ali. Três de espaço. Dois aqui. Dois aqui. E dois aqui. Desce por aqui. E abre aqui pra poder construir. Ótimo. Aqui vai ser a área do hidrogênio. Aqui o sensor hídrico. Não sei se aqui tem que ser um sensor hídrico. Eu tenho que deixar isso aqui aberto por enquanto. Quanto falta pra pesquisa? Se eu tiver... Se eu tiver um sensor hídrico, eu tenho um pouco menos de 172, né? Deixa eu ver aqui se tá pesquisando. Acabou mesmo. Tá sem nenhuma pesquisa em... Como assim, mano? Aqui é pra fazer essa pesquisa aqui. Tem foco de pesquisa, tá doido? Aí. Tá sem banco de dados. Agora tem... Não tem? Preciso continuar indo atrás do banco de dados, né? Deixa eu desabilitar isso aqui. Pra ele parar de jogar aqui dentro. O... Desduplicante trazer pra cá. Só acho que essa aqui é a última viagem. Um oxilito, né? Pra esse foguete aqui. Acho que é a última viagem. Ó. Praticamente tudo pronto aqui. Essa bomba aqui. Ela tem que funcionar. Eu não lembro como é que era aquele sistema que eu tinha criado na outra base. Mas o cano vai e o cano volta. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer o esboço aqui de como é que é. Supondo que aqui... Aí tinha o cano que vai e o cano que volta. Que ele gruda ali embaixo. Aí tinha um sensor. Que ele desativava... A bomba. Não é isso? É isso. Então aqui não é sensor hídrico. Pra essa bomba aqui ligar. Vou cancelar isso aqui. Não vai sensor hídrico. Construir. Voltou a subir a temperatura aqui do super resfriante. Mas a temperatura tá meio que constante aqui dentro do vapor. Pelo menos isso, né? Eu sei que eu tô gastando magma. Mas pelo menos tá constante. Tá gerando energia pra eu resfriar isso aqui. 800 kg de termita já. Então tá. Vamos lá. Esticando aqui. Ele vai vir daqui. E vai entrar direto pra cá. Daqui ele vai virar um cano radiador de termita. E vai resfri... Opa! Esqueci desse detalhezinho aqui, né? Esse cano aqui. Ele não pode passar aqui por dentro. Porque senão ele vai me atrapalhar. Peraí. Vai até aqui a termita. Tá bom. Esse cano aqui, ó. Tem que passar pela lateral. Passar por aqui. Passar por aqui. E aqui eu tenho que pôr algumas placas de condução térmica. Pelo menos... Deixa eu ver. Pouco ferro, né? Vou usar aqui o cobre. Aqui já tem... Mas tá bom. É só a parte de baixo aqui que é importante. E aqui é essa área que eu vou usar pra fazer a verificação da temperatura. Essa área aqui eu vou usar pra fazer a verificação da temperatura. Já, já. Aí agora eu posso continuar com a tubulação ali de nióbio. De nióbio, ó. De termita. Ela sobe aqui. Ela vem... Até aqui tá bom. E aqui volta a ser tubulação normal. É isso. Essa bomba aqui. Pra ela ligar. O cabo aqui tem que sair aqui. E aí a partir desse cabo aqui a gente... Faz o restante. Terminando isso eu já posso fechar. Agora aqui... Este aqui é o seguinte. Ele vai ter aqui um sensor... Temperatura. Sensor térmico. Cicano. Com o interrompedor... Ligado aqui. E se liga aqui. O oxigênio é 186. Que ele... Peraí, deixa eu só... Pegar um oxigênio aqui. Detalhes. Menos 183. Ele condensa. Menos 183. Eu já liguei o cabo aqui já, né? Energia. Sempre esqueço da energia. Pode ser daqui? Pode, porque o próximo eu vou ligar aqui nesse sistema aqui. Então... Sem problema. Vou ter outro filtro aqui, ó. Outra filtragem eu vou ter aqui embaixo aqui. Que é do hidrogênio. Que vai servir o hidrogênio, né? No caso. Limpar aqui. Só pra diminuir a massa que tem lá dentro lá. Não pode deixar nada que seja necessário lá dentro. Eles vão limpar. E aqui a área de liquefação do oxigênio tá pronta. Só eles limparem ali dentro ali eu já posso fechar. Como é que tá a temperatura disso aqui? Menos 272. Ele não desliga mais quando a temperatura chega no... No limite. Ele não para mais, né? De funcionar agora o super resfriador. Agora que eu percebi. Ele acusava muito frio antes, né? Ó, tá chegando a menos 254. E ele não tá desligando. Agora, aqui eu tenho que... Conectar esse cano. Beleza? Conectar ele aqui de volta. E aqui, quando a temperatura estiver abaixo de menos... Não, acima. De menos 190. Ele vai mandar um sinal verdadeiro. E aí vai abrir isso aqui. Quando a temperatura estiver acima de menos 190. O interrompedor de líquido fecha. No caso, ela está a menos 210 agora. Carrega. Vou limpar esse item aqui. Eu fecho e libero a válvula de oxigênio. Porra, tem coisa aqui, hein? Aí, mano. Os caras, tá vendo? Tem que confiar, pô. Tem que confiar. Certo? Aqui vai resfriar tudo. Vai virar oxigênio líquido. O meu erro naquela outra vez que eu fiz esse sistema. Foi que eu fiz ele horizontal. Tá? E não é uma boa ideia fazer esse sistema de liquefação de maneira horizontal. A melhor maneira é fazer na vertical. Quando você faz na horizontal, você tem uma área maior de contato. Com o chão, né? E o líquido, ele tende a aglutinar no chão, né? Não nas paredes. Então, se você... Quanto mais apertado você fizer, melhor. E aí, você vai condensar muito mais fácil. Pronto. Posso ligar a bomba já lá. Vamos lá ligar. Nossa fumarola de... De óxido de carbono aqui de estimação, né? Vamos... Ligar. Começar a mandar oxigênio pra lá. Perfeito. Vai seguir todo esse caminho aqui. Deixa eu conferir se tá tudo certo. Todas as válvulas. Tá certinho. Vai passar por aqui. E vai soltar aqui. Quando ele chegar aqui... Agora é a hora que eu faço a troca. Da tubulação aqui do... Pra cá, né? Então, vou ligar uma ponte aqui. E essa tubulação... Liga aqui. O que é que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a sobra... Depois do oxigênio ser líquido efeito. Tá? Vai passar por aqui. Vai resfriar as turbinas. Vai passar por aqui por baixo. E se tiver... É... Na temperatura correta, ele abre. Deixa eu ver se ficou certo. Eu acho que eu não podia ter... Tirado esse cano aqui ainda não, viu? Porque eu preciso deixar... O sistema completo primeiro. Quanto eu tenho de super resfriante aqui dentro? Ixi, tem uma tonelada e 300. Não, eu preciso fechar aqui, ó. Não era pra ter tirado, não. Precisa que esse sistema continue girando pra o cano ficar cheio. Pra não ter espaço vazio de super resfriante. Se ficar algum espaço vazio... Aí eu tenho um vácuo, né? Eu vou criar um vácuo que vai permitir que a temperatura fique alterando. Isso aqui que tem que sair, ó. O problema é aqui. Aí. Ok, vamos fazer o sistema dar uma girada. Ainda tá frio assim. 194. Tá indo rápido ali. Ó, que velocidade. E agora é acima. Tem um... Ah, tá. É porque ele pegou... Ficou trocando temperatura há muito tempo ali, né? Acho que encheu o cano. Isso. Era isso mesmo que eu queria. O cano tá cheio agora. Agora eu tiro... Esse aqui. Peraí que eu já vou acertar já as coisas. Vocês vão entender. Vou dar uma secada nesse super resfriante aqui. Ele volta pra cá. E volta pra bomba. Agora pro sistema não travar. Igual ele tá travado agora. Porque todas... Não tem espaço pra movimentação. Eu tiro uma bolha... Dessa aqui de... Vai deixar um espaço só vazio. Tá vendo que não passa? Mesmo que fique ativo... Tem que alguém secar esse cano aqui. Aí, ó. Tá bom. Chega. Será que foi... Não, tem que tirar mais um pouco ainda. Que ainda tem muito. Tá lento ainda. Pra ter que ficar constante. Limpar mais uma vez. Colocar alerta amarelo aqui. Pra alguém vir secar o cano. Vamos, gente. Aí, deu. Tá bom. E só não passou agora porque... Vamos lá. O problema é que tá passando ali. Tá confundindo a temperatura aqui toda hora, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar enquanto a temperatura... Se estiver acima de zero, mantém funcionando. Mantenha aberto. Isso aqui tá parado. Tô ficando bloqueado. Ah, tá. É o contrário aqui. Abaixo de zero. Enquanto a temperatura estiver abaixo de zero, fica ligado. Tá parando aonde? Tá parando aonde? Tá parando. Tá parando. Seguridade alerta amarelo. Eu tô fazendo aqui, tá? Porque já tá do lado ali da torneirinha ali. Ele já pega e põe de volta no sistema aqui. Nem que fique uns dois ou três espaços vazios, não tem problema. Acho que deu, hein? Aí, isso aqui que eu queria. Esse era o meu objetivo. Eita, agora o alerta amarelo tá em tudo. Aí, perfeito. Tá funcionando. Já temos ali nosso oxigênio líquido. 176. Temperatura de entrada, 190. Eu vou deixar isso aqui girar mais um tempo. O importante é aqui, ó. Começar de baixo pra cima, tá? Isso aqui também é outra coisa importante, tá? Outra dica importante. Sempre comecem a liquefação, tanto do oxigênio, quanto do hidrogênio, tá? De baixo pra cima. Porque sempre o líquido vai estar na parte mais baixa, né? Então, é importante que você mantenha a temperatura fria na parte baixa. Agora aqui é só deixar rolar. Ele vai ter umas variações aí, porque ele tá passando ainda... Ele tá estabilizando ainda, né? O super resfriante, que ele ficou muito tempo parado em algumas partes aqui. Então, tinha partes do super resfriante que ainda tava muito quente. Mas já já ele vai estabilizar de novo, ó. Já tá 196 aqui, 191. E agora é só uma questão de tempo. E tá pronto. Agora é levar esse foguete aqui pra fazer mais uma viagem. Voltar com os dados necessários pra terminar. Peraí que não tem ninguém aqui. Vamos levar o Victor, vai. O Victor tá trabalhando bem. Colocar ele aqui pra gente liberar ele pra última viagem com o Oxilito. Selecionar destino. Vamos pra esse planeta gelado? 40 mil, alcance total 73 mil. Na verdade, eu poderia ir até aqui com ele, ó. Poderia ir até aqui, mas eu vou aqui, ó. É só ele entrar aqui, né? Ó, lá vem ele, ó. Peixinho tá trabalhador, tá trabalhador. Puxa o pórtico. E vamos pra última viagem com o Oxilito. Talvez eu faça mais uma com esse aqui, né? Deixa eu ativar esse aqui de novo. Porque até ele voltar, esse aqui foi e voltou com mais fuleirano. Esse aqui. Termita 3600 kg. Muito bom. Ativou ali de volta. Quanto tá aqui de temperatura. Tá vendo? Ó o vapor aqui, ó. 234 graus, ó. Poderia fazer uma turbina separada pra fazer alguma outra coisa. Quanto eu tenho já aqui. Ó, já tenho 500 kg já de oxigênio. Tá perfeito. Tá muito bom. Lembrando que eu preciso de pelo menos 2 toneladas e 700, né? 2.700 kg pra encher um tanque de... De... Esqueci o nome. De oxidante. Tudo certo. Temperatura aqui, ó. Tá vendo como a temperatura manteve, ó? Tá vendo? Ainda tá em 200 aqui, ó. A temperatura tá se mantendo bem. Aqui em volta do resfriador aquático também a temperatura tá boa. Ok. É isso aí. Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente já tá com oxigênio líquido já de sobra. E eu vou montar o sistema, tá? No próximo episódio. Pra mostrar pra vocês como é que faz. É... Pra não ficar o... O oxigênio líquido parado dentro do cano. Tá? Isso é muito importante. Não deixar parado dentro do cano. Porque senão ele aquece e derrete... E derrete não. E vira oxigênio e quebra o cano e vira uma bagunça só, tá? Então eu vou refazer aquele sisteminha. Hum... Esqueci da eletricidade, mano. Não acredito nisso. Vou ter que acertar isso aqui. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Eu vou ligar um fio aqui pras duas bombas. Porque não vai ter como. Vou ter que abrir. Eu vou passar em linha reta pra não esquecer a próxima. Ok. Aqui é o seguinte. Era essa a prioridade aqui. Quero ver o que esses duplicantes vão aprontar. Prioridade alta na construção dos fios. E prioridade alta na desconstrução desses blocos. E depois prioridade alta na construção desses blocos. Não vou nem desligar a bomba. Porque o caminho é tão grande até aqui. Pra trazer esse oxigênio pra cá. Vai, gente. Constrói. Eles são muito lerdo, né, mano? Quando colocam essa prioridade aqui. O certo era, tipo, já tá aqui já, mano. Eu sei que eles estão indo buscar o material e tudo mais. Mas mesmo assim. Oi? Ótimo. Olha aí. Agora, prioridade alta na construção desse aqui. Tô perdendo quase nada aqui de oxigênio, né? Se eu estivesse perdendo uma quantidade muito alta mesmo. Ah, tem pouca. A maior parte tá condensando aqui rapidinho. Quase não perdi nada. Beleza, é isso aí. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.